Primeira coisa, você acha que é demônio ou é espírito? Qual é a terminologia que você usa para essas possessões quando a pessoa... A gente pode dizer que são demônios, esses espíritos são demônios. São anjos caídos? Anjos caídos, como você quiser classificar. Mas são espíritos maus, espíritos negativos, espíritos que são regidos por um demônio, Lúcifer, que eles também têm hierarquia dele. Mas tem gente que acha que às vezes é um espírito de alguém que morreu. É, essa é a minha dúvida. Olha, há mais de 20 anos que eu faço exorcismos, eu nunca me deparei com alguém que estava possuído por um espírito mal, que fazia mal a pessoa, que era alguém que, ah, eu sou o vô dela. Eu nunca me deparei com isso. Me deparei assim. Vem, sonho com meu pai, sonho com meu vô, vi passar na minha frente. Isso a gente, as pessoas relatam. Mas incorporados com espírito, não. Só vi com espíritos demônios, né? São demônios, espíritos das trevas, espíritos maus, né? Que vivem na terra procurando pessoas para prejudicar. Muitas das vezes aleatoriamente, muitas das vezes porque alguém fez alguma oferenda, um sacrifício e... Mas qual é a função desses demônios? Eles se alimentam disso? Eles trabalham para um mal maior? Por que que eles... A função principal deles é tirar sempre a pessoa, tirar a pessoa do caminho correto quando ela está, tirar a pessoa do caminho quando ela está indo para um caminho bom. A função é sempre te desviar de um caminho bom. Mas por quê? É por causa da queda, lá do começo, daquela queda de luz em um terço do céu? Ele quer ganhar pessoas para ele. É isso. Ele quer a alma das pessoas. O alimento dele é a alma. Ele quer a alma das pessoas. Então, ele faz de tudo para a pessoa se desviar do caminho, né? Na época de Cristo, na época bíblica, ele era muito chamado de acusador. É. Aquele que acusa, aquele que te acusa. Apontos erros. Exato, é. Então, ele quer sempre fazer você destabilizar, você sofrer, você pensar, pensamento suicida, né? Então, isso é o que nós vemos, né? Deve ter outros objetivos que nós não sabemos? Muito provavelmente. Porque, eu vou te falar, se você pegar alguém que vai dizer assim, não, eu sei tudo do mundo espiritual. Não é verdade. Ninguém sabe. Não tem como. Não tem como. É como, às vezes, eu vejo pessoas dizendo, não, eu sei tudo sobre Deus. Deus é assim, Deus é assim, Deus é assim. Mas Deus nunca apareceu para ninguém. E não está escrito nada, praticamente, sobre isso de Deus, né? Então, são coisas que as pessoas, não tem como saber 100%. Eu sei tudo. Não, ninguém sabe tudo. Ninguém sabe tudo. Até Jesus disse, tem coisas que só o Pai sabe. Eu não sei. Perguntaram para ele, qual o dia, a hora da volta. Ele disse, só Deus sabe. Nem os anjos do céu. Imagina alguém aqui embaixo. Exato. É muita pretensão, né? Agora, a gente vai aprendendo, a gente vai lendo, a gente vai estudando. Então, a gente vai tendo essas percepções, né? O que o mal quer fazer com as pessoas? Ele se alimenta com a dor, com o sofrimento, né? Mas o principal mesmo, a gente percebe que é isso. Ele quer a alma da pessoa. É muito bom.